Em cerimônia no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa, o deputado Tiago Galeasso entregou a medalha Tiradentes ao empresário e podoterapeuta Luiz Carlos Martins Pedreira. Fico feliz em estar podendo prestigiar um cara que merece essa honraria, que fez por merecer, investindo no Rio de Janeiro, investindo na podologia, fez uma ação gratuita com os funcionários da Alerj há menos de seis meses, vendo essa prevenção da diabetes, que é muito importante, a podologia não é a estética, a podologia é a saúde do Rio de Janeiro. A gente sabe que muitos que têm a diabetes têm que ser amputados, então ele faz esse trabalho de prevenção à diabetes. É uma honra muito grande, porque é a contemplação máxima do Estado, reconhecendo um trabalho que a gente realiza na saúde, implantando coisas novas dentro do nosso trabalho de podologia no Brasil, então para nós é o momento, é o máximo que a gente pode alcançar na nossa carreira profissional e também como pessoa. Luiz Carlos Pedreira é carioca e cursou direito na UERJ e administração de empresas na Gama Filho. É também podoterapeuta formado em terapias holísticas em Barcelona, na Espanha. Aos 30 anos, fundou a primeira rede de franquias de podologia do Brasil. Para prevenir doença dos pés e contribuir com os pacientes diabéticos, que são campeões de amputações, Luiz Carlos criou um curso técnico em podologia no Rio de Janeiro. A importância do podólogo e também da equipe multidisciplinar no cuidado preventivo das afecções dos pés, dos diabéticos e também das extremidades, do próprio como um todo, é fundamental. Hoje o Brasil é o terceiro campeão mundial também de amputações em membros, em pessoas diabéticas. Então a prevenção é também, além de trazer uma vida saudável para a pessoa, é uma economia de estado, porque você evita aquela pessoa estar aposentada, a família estar envolvida naquele processo, além de um trauma para o resto da vida dessa pessoa. Às vezes começa com uma simples unha encravada, começa com uma simples fissura no pé. Aprendi muito com ele, já estou expert no assunto, já sou um podólogo praticamente, mas pode ter certeza que a prevenção é muito mais do que a estética. Eu também tinha uma resistência quando eu era mais garoto, que ele me viu crescer, ele falava, vai lá na podologia. Eu falei, eu não, vou fazer minha unha, aquela coisa de moleque mesmo, mas a gente tem que saber separar, saber que é saúde, saber que é uma prevenção muito séria. E a gente tem muito interesse também em fazer parcerias, pelo menos no meu mandato, público-privada com o estado. E a gente tem muito interesse, pelo menos no meu mandato, público-privada com o estado.